Olá, aqui é Gislene Esquierdo e se você quer gravar seus vídeos e publicá-los na internet ou se você já grava mas quer ficar mais espontâneo e gerar mais conexão através de uma câmera eu tenho um convite para um evento especial para você. No dia 3 de agosto eu vou ministrar uma palestra 100% online, 100% gratuita onde eu vou contar quais são os 3 passos fundamentais para você começar a publicar seus vídeos na internet e detalhe, mesmo que você seja tímido, tenha vergonha de se expor e nunca tenha feito isso na sua vida. Mas e como é que eu faço para participar desse evento, dessa palestra? É muito simples, em algum lugar dessa postagem ou pode ser aqui acima ou aqui abaixo tem um link de cadastro, você clica nesse link, vai ser direcionado para uma página onde você vai colocar seu nome e seu e-mail e a hora que você confirmar sua participação, você estará oficialmente cadastrado para participar dessa palestra online. Então, se você quer gravar seus vídeos e publicá-los na internet superar a vergonha e a timidez diante de uma câmera se você quer ficar mais espontâneo nos vídeos que você já grava e gerar conexão com o seu público, essa palestra é para você. Clica no link de cadastro e eu te vejo no dia 3 de agosto. Até lá! Tchau!